Então aqui a gente vai começar do zero a nossa sobrevivência às 3 horas da manhã Sempre que eu coloco essa seed aqui, não aparece o meu braço Aqui tem diamante Nossa, tem um livro encantado aqui, com infinidade 1 Temos aqui duas esmeraldas e três barras de ouro Fala galera, aqui é o Robinho, hoje eu tô aqui com o Beto Fala galera, aqui é o Beto E a gente tá aqui pra estar jogando Minecraft Pocket Edition às 3 horas da manhã Hoje o Beto tá aqui pra estar participando da nossa série pessoal E vamos ver se a gente encontra alguma coisa estranha, né Beto? Isso mesmo galera, dessa vez eu vou estar participando aqui da série, né? Jogando às 3 horas da manhã E como é a minha primeira vez aqui participando dessa nova série Eu quero ver muito like nesse vídeo Deixar muito like aqui galera Agora são 12h47 Daqui a pouco a gente vai pra casa E vamos começar esse vídeo aí, né Beto? Isso mesmo, velho, eu tô ansioso, hein? Então vamos lá pessoal, a gente vai ver se a gente vai encontrar alguma coisa hoje Galera, o Beto já tá aqui no mundo e agora são exatamente 2h59 da manhã, quase 3 horas E hoje a gente pode fazer uma exploração aqui no mapa, hein Beto? Isso mesmo, velho Já no começo aqui, quando eu entrei no mundo O Robin Hood morreu pra um Creeper Galera, eu peguei os itens dele aqui sem querer, tó Pessoal, foi muito estranho Tipo, um Creeper me matou Só que não tinha nada perto assim de mim, sabe? Aqui, Robin, ó O Beto mesmo viu que não tinha nada E de repente eu explodi e apareceu no chat que eu morri pra Creeper Foi muito sinistro Pera aí, velho Nossa, tem outro ali Meu Deus Vamos lá, vamos lá Espera, é seguindo reto aí Pode deixar, eu tenho espada aqui Toma cuidado Beleza Olha lá, ele tá vindo Nossa, velho Olha aquela vaca lá Eu vi, tá muito loucona, sai fora Beto, você quase morreu aí Nossa, sorte que eu não levei nenhum dano Deixa eu ver a vaca, velho Nossa, que bugado, a vaca tá muito rápida Pera aí, deixa eu empurrar ela aqui, vou dar um hit Caraca, meu Nossa, ela não quer se mexer, eu dei um hit, ela não quer se mexer, velho Pera aí, deixa ela Ó, pera aí Eita, preola Essa vaca tá bugada Calma aí Olha só pra isso Nossa, velho Ela tá atravessando o bloco pra mim Deixa eu dar um hit Caraca, meu Pera aí, eu vou matar ela Nossa, velho, olha isso Meu Deus Pessoal, a gente já atualizou o nosso Minecraft aqui pra versão Beauty 4 da 0.16 E eu acho que esse daqui é um bug dessa versão, hein, Beto Mas é bem estranho, ó Já matei a vaca aqui Nossa, que bug sinistro Ó, tem uma vaca aqui, ela tá andando normal, velho Bate nessa pra ver se ela vai ficar daquele jeito Ó, você tá vendo aqui, ó A vaca tá de boa, meu Deixa eu ver Eita Sério, na moral Olha isso, velho Deixa eu ver Beto Agora são 3 e 1 da manhã Eu acho que aquela vaca tava com algo, velho Na moral Eu acho que aquela vaca tava doidona, galera Sério Muito sinistro Ó, o cavalo tá andando normal aqui E eu achei uma bruxa aqui, velho Uma, uma bruxa? Tá andando ali Caraca, meu Então vamos lá, cadê ela? Vem, me segue Pera aí Tá vendo o templo ali, ó O templo que eu explorei? Ah, achei Nossa, é um bom lugar que eu vou... Olha, olha aqui O esquerdo também tá super rápido Nossa, eu percebi Deixa eu ver se a bruxa tá Vou bater Já chega batendo Nossa, velho Galera, a bruxa tá muito rápida Sei lá, alguns mobs só ficam rápidos e outros não Olha, ela quer me atacar, hein, velho Tá com veneno em mim Cuidado, cuidado Eu mato, eu mato Pode deixar Caraca, mas ela tá tomando poção, velho Isso que é ruim Só chega e coma Tô observando aqui, vamos ver, né Nossa, eu não tô conseguindo matar ela Mesmo com espada Ela tá tomando muita poção Deixa eu te ajudar Nossa, velho, meu Deus Eu vou morrer envenenado desse jeito Caraca, ela tem muita poção Acho que eu vou morrer envenenado, Beto Eu vou fugir daqui Eu vou tentar bater nela Vou ficar combando ela Caraca, velho Ela tá muito rápido Robin, não vai ter jeito Acho que não vai ter jeito mesmo Eu vou ter que fugir daqui também Porque eu tô morrendo, velho Ela tá te seguindo Ela tá atrás de você Caraca, eu vou morrer Atrás de você Eu não consigo correr, Beto Eu não consigo correr Eu tô com meio coração, velho Ela corre muito rápido E eu não posso correr Eu tenho meio coração aqui também Eu não sei se é a poção de velocidade Que tá, sei lá, fazendo alguma coisa Mas ela tá muito rápida Vamos pra uma caverna aqui Um buraco, sei lá É bug, Beto Isso daí é um bug, sério Vamos descer aqui, ó Vamos se esconder dela Caraca Ela tá vindo Eu não consigo Ai, meu Deus, velho Nossa, que susto Meu Deus, eu vou morrer desse jeito Na moral, deixa eu combar Consegui combar ela Vem cá, Robin Eu não posso, Beto Eu não posso te ajudar agora Não, ela não vai acertar Quando você tá dando Ai, morri Eu não posso te ajudar agora, velho Eu tenho que ir pra minha fornalha E tentar assar aqui essa comida O problema é que eu entrei aqui E já fui direto pra gravar, velho Então eu tô sem nenhum item Calma aí, Beto Eu já vou te ajudar Eu preciso de madeira Pega alguma madeira aí pra mim Pera aí, deixa eu ver onde que eu morri Caraca Eu preciso de madeira Ou de um carvãozinho Deixa eu ver Eu acho que tem carvão pra cá Eu acho que eu morri nessa parte Você lembra onde eu morri? Eu lembro, mas Eu não vou lá agora por causa da bruxa Vou pegar um pouco de comida Não, mas só me fala onde que é Senão o diamante vai sumir Diamante? Verdade Dá pra gente fazer uma espada, velho Caraca, Beto Ó, vem cá Nossa, tem uma aranha aqui Vamos rápido Nessa direção aqui, ó Vem cá Beleza Ó, tá me vendo? Tô Ó, aqui é a esquerda Isso, segue em frente Ah, eu vi ali Eu vi a bruxa Caraca, vai lá pegar os diamantes, meu Caraca, mas Pera aí Nossa, acho que achei Então, ó Vou colocar aqui pra assar A carne Aí eu vou ficar mais forte E eu posso lutar com a bruxa depois Velho, mas essa bruxa Não me deixa em paz Eu vou prender ela Galera, não tem como a gente matar uma bruxa Que tem ultra velocidade Você não viu Você não viu o bug que deu O que aconteceu? Meu Deus, velho Eu, tipo assim, morri na hora E eu não apertei respawn Eu já respawnei no mesmo lugar ainda Caraca, galera O Beto renasceu Na onde ele morreu? Pera aí Na moral, tipo Ela me matou uma vez Daí eu já nasci aqui De novo No mesmo lugar Nem apareceu pra mim respawnar Respawnou na hora Nossa, vocês podem ver aqui Nossa, mas o seu mundo Já nasceu assim com esses bugs? Então, foi depois que a gente atualizou Aqui pra Beauty 4 Acho que é essa versão Sério Tem umas partes retas Galera, a gente tá jogando Na seed 616 Você sabe, Beto Por que eu tô na 616? Não Não te falei, né? Mas eu tava pesquisando na internet E eu vi Que o número da besta Pode ser o 616 E não o 666 Sério? Sério Então eu resolvi tá criando Aqui nessa seed E você resolveu fazer Pra ver se esse é o verdadeiro mesmo Sim Pra ver se a gente Encontrar algo estranho Ainda mais jogando Às 3 horas da manhã, né? É Você conseguiu madeira Falando nisso? Madeira não Mas eu peguei carvão Olha só A carne terminou de açaí aqui Se precisar Pega aí Eu não tô precisando não Tá, eu vou pegar Nossa, tem mina abandonada aí, velho Essa daqui é a mina abandonada Que eu te falei, ó Que a gente tinha que explorar Não, essa é a seed 616, né? Só que ela é boa, cara E eu levei um dano do nada Cuidado Beto, eu acho que foi queda Pera aí Deixa eu fazer uma escada Tá, beleza Mas é Tá bom Deve ter sido isso Olha, eu vou quebrar aqui E fica muito atento aí Pra ver se você não vai encontrar Nada estranho aqui A gente tá numa mina abandonada agora Você já passou por ela aqui, né, velho? Porque eu vi pedregulho É, eu já passei em algumas partes aí Só que se você achar alguma coisa estranha Me chama Tá, eu vou dar uma olhada aqui Tem bastante ferro, hein? Caraca, tipo Meu Deus Que que foi? Caraca, velho Que susto Que que apareceu? Nossa, velho Pera aí Minha espada dropou sozinha Pera aí Pera aí, pera aí Nossa, velho Beto, a minha Deixa eu ir Deixa eu te ajudar Mas eu encontrei Meu Deus, galera Sério, vocês viram A minha espada dropou sozinha Eu peguei ela Ela de novo Aqui, ela já dropou de novo E, sério Chega perto de uma cerca Encosta na cerca Pra você ver o que acontece Olha lá, galera Parece que a gente tá debaixo da água Velho Que estranho Pera aí Eu quero quebrar esse bloco Pra ver se eu consigo, sei lá Subir como se eu estivesse na água Não, não funciona Beto, apareceu um zumbi do deserto E quando eu fui bater nele A minha espada dropou sozinha O Husky? Minha espada dropou sozinha, cara Eu tô muito assustado Sério Tá precisando de comida? Eu trouxe aqui, velho Toma cuidado aí Nossa Nossa Agora eu te pergunto Como que nasceu Como que apareceu isso? Não, mas tipo Tá tudo iluminado aqui a caverna Não é pra ter spawn Só se ele desceu aqui Mas se tampou também a escada Então, meu Ele chegou muito rápido Eu acho que é por causa daquele bug Da velocidade Não é possível Mas eu não sei por que isso acontece Tem mob que tem velocidade Tem outras que não Sei lá Nossa, olha só a lua Caraca, pera aí Ó, pessoal Lua cheia no Minecraft E a gente tá gravando Aqui, pessoal Noite de lua cheia, né Beto? A gente mostrou até lá fora Pra vocês aí no início do vídeo Ó, tem um esqueleto ali Eu tô com medo de esqueleto Porque eu tinha visto Um esqueleto super veloz Eu vou voltar Nossa Pra mina Nossa, o esqueleto Tá muito forte, velho Ele resolveu chegar Pra me atacar Beto Eu tô aqui na mina abandonada Nossa, velho Eu consegui morrer pro esqueleto É, o Beto tá morrendo bastante, pessoal Porque a gente não parou Pra tá pegando equipamento pra ele Então A gente pode fazer isso Durante a manhã Sim, velho Porque, tipo Eu falei Vamos entrar aqui no mundo E já começar a gravar Porque já tava dando 3 horas Então a gente nem pegou nada Então, velho Vamos pegar madeira, então Pra evoluir um pouquinho na série Olha A gente pode pegar madeira Ali do outro lado Cadê você? Aqui, ó Vamos lá Beleza Vamos lá Eu vou com você Se acontecer alguma coisa Eu te ajudo Então, beleza Eu vou na frente Aqui tem cana-de-açúcar também Ah, de boa Pega aí essa madeira E eu vou ficar de olho aqui E eu percebi Que você tinha um livro Com infinidade, velho Dá pra usar depois no arco Sim, sim Ah, me dropa uma madeira aí Pra eu colocar tocha Que aqui tá muito escuro Sério Deixa eu pegar mais um pouco Dropa só uma só Se você for dropar Vai vir tudo Você já tá aqui? Pode jogar Vai Pega aí Nossa, toma cuidado, velho Olha pra trás É, eu vi Nossa, esse zumbi tá muito doidão Olha lá Ele tá dando volta sem parar Eu tenho ferro suficiente Pra fazer armadura pra mim Só que como você apareceu aqui Você não pode ficar sem nada Então a gente pode matar ali E pegar armadura de ouro Beleza Você viu? Mas você tem que ir na frente, velho Deu uma bugada na iluminação Continua pegando aí a sua madeira Que eu dou conta aqui Tá, beleza Ó Tem um ouro E tem um zumbi normal Pode deixar Acho que eu vou pegar a árvore inteira, velho Na água fica fácil, né, velho Então pode ficar tranquilo Você tá batalhando na água? É, eu tô matando zumbi aqui, ó Na água Eu achei que era aqui no riozão Porque tem um esqueleto aqui, velho Não dá nem pra chegar perto Sério Essa iluminação, ela tá estranha Deixa eu ver Qual é a impressão minha? Olha aí É, pra mim tá de boa Não sei, cara Não sei Ó, matei, matei Boa Ó, tenta pegar aqui, ó Nossa, aqui tá muito ruim de enxergar Meu Deus, velho Tinha um creeper Não tem creeper aí Você viu? Eu não vi creeper É sério Se eu tivesse visto o creeper Eu ia falar pra você Pera aí Não Olha isso Não, não mexe Não mexe Galera, eu juro Eu vi o meu XP ali Nossa, agora tem creeper aqui Nossa, seu XP tava bugadão, velho Eu coloquei uma craft table E sério Eu não vi creeper Não tinha creeper Não tinha creeper Eu vi no celular do Beto, galera Só se spawnou o creeper assim Mas é impossível um creeper spawnar do lado Caraca Muito sinistro, velho De novo isso acontecendo Antes da gente começar o vídeo, galera Foi muito sinistro porque Não tinha nada Nada em volta Quer uma espada, Robin? Pra te ajudar? Ó, só quero a minha espada de volta Você joga ela aí que eu pego Tó Ó, você tem que cair lá No mar lá Naquele laguinho Pra você pegar Pera, pera Tem outro creeper aqui Deixa que eu mato isso Pega a armadura ali Tá, vou pegar Tá com seus itens aqui Depois eu te devolvo Pega aí a armadura de ouro também Depois que você for sair do mundo Você coloca tudo no baú Tá, beleza Tem aquele bug, né? Talvez some meus itens Então, a gente tem que deixar tudo certinho aqui E esse episódio aqui foi muito sinistro Na moral Tchau 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 Tchau